Basquete, a seleção masculina caiu ontem diante da Sérvia e está eliminada do Mundial da Espanha. A Sérvia começou vencendo desde o primeiro quarto, foi 21 a 17. No segundo, a diferença chegou a 5 pontos, mas aí veio o terceiro quarto e o tal do apagão, que acomete todas as seleções, impressionante, a seleção brasileira de futebol, de basquete. O principal vilão foi o fator psicológico, o único lance Anderson Varejão, por exemplo, fez uma falta e os comandados de Rubem Maniano se irritaram e tomaram, aí sim foi o problema. Duas faltas técnicas. Resumo da ópera, 6 pontos consecutivos para os sérvios e poste de bola. A partir daí o Brasil não conseguiu se recuperar, errando muitos arremessos e dando espaço para o time adversário, 84 a 56. Nas semifinais, a Sérvia vai pegar a França, que surpreendeu, hein? Tirou os donos da casa, a Espanha, o Brasil que já tinha vencido a Sérvia, acabou se despedindo sem medalhas deste Mundial realizado em Granada, na Espanha. Muito bem.